Música 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 E aí não leva a mão ou não é que você é para frente você é para trás não é isso aqui 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 vai 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 o pessoal às vezes faz um comentário de manhã cedo quando encontra gente saindo do trabalho as pessoas falam assim, você está indo para mais um dia de luta? só que muitas das vezes esse dia de luta não existe a gente está indo para mais um dia de vitória poder trabalhar com as pessoas que a gente gosta poder cuidar desses animais poder trabalhar estando com saúde isso não é um dia de luta, é mais um dia de vitória depois de tarde você termina o seu serviço essa sensação das suas obrigações cumpridas é mais um dia de vitória, não é mais um dia então muitas das vezes é necessário trocar essa palavra mais um dia de luta é mais um dia de vitória, não um dia de luta o tio Chicão vai tirar o leitinho dele que ele bebe ele traz o cafezinho da casa dele, chega aqui e coloca leite eu também estou apaixonada em café com leite eu sou a Tião, meu sogro, está aqui fazendo esse esgoto que vai ser um dreno para a gente dar um jeito nessa água da mina para começar a aterrar aqui também, igual até a roça frente que eu já mostrei para vocês ninguém quer encarar o esgoto? tem um grandão ali que é o Chicão e tem um menor que é o Fábio, ele não quer encarar o esgoto ah, então ficou para o intermediário ficou aí a gente vai fazendo devagarinho é o senhor deu uma mexida nele, faz um... ontem você deu uma mexida, não foi? antes ou ontem? antes ou ontem? antes eu sair o dia que eu não saio, eu mexo um pouquinho então o problema é esse, né Tião? é só o Tião é igual pardal, né Tião? não para, né? não para é o Sotião vai bastante para a cidade o dia que ele não tem nada para resolver na cidade ele tem que levar eu, ou o Fábio, ou a Valéria cada dia é um o Sotião é um motorista da família, gente mas que tudo ninguém sabe dirigir, ninguém tem carteira o Sotião tem que... leva um, leva o outro é o pai de tudo, né? trabalha de segurança para mim, né Tião? não é Mário oi? o pai de tudo aí já desligamos a ordem aqui finalizando aqui o leite e eu acabei de dar uma tropeção na enxada aqui recordou o Chuchicão de uma história é, tem um... tem um colega nosso que contava para nós tinha um amigo dele ele foi trabalhar na cidade não afirma aí voltou na roça onde trabalhava com os amigos pessoal tudo no terreiro de café lidando com o café tinha aqueles rodos de madeira que o pessoal usava para alinhar para... para armar o café aí ele chegou, olhou no rodo e falou que que é isso aí, gente? que ferramenta é essa? que coisa estranha aí ele levou o pé por cima do rodo assim, ó o rodo levantou, mas deu uma porretada nele com um cabo no rosto dele aí ele falou assim, o rodo, o mardito, senhor você sabia, né? aí o cara falou, mas agora você lembrou o nome, ó era questão só de dar uma balançada não sei, para a memória voltar, né? ele estava metido, né? porque tinha ido embora e... então, gente, assim, é um perigo você pisa na ferramenta, nas costas dela, ela vira o que aconteceu com a Maria subindo ali, ó tem um vídeo do Fabio que a gente fez para o Kuaí que aconteceu isso vou deixar aqui no cantinho para vocês verem e pisou no engaço lá da minha mãe e tomou uma porretada no braço amor, a Fátima está querendo saber porque que essa vaca aqui chama Pouso Alegre então, na verdade, eu comprei essa vaca há pouco tempo do tio Chicão então é ele que pôs o nome de Pouso Alegre porque que você pôs o nome de Pouso Alegre, tio? então, Fabio, o nome de Pouso Alegre é uma história interessante essa vaca, ela estava mojando e aquela expectativa ela vai parir, ela vai parir, ela vai parir só que ela estava demorando aí um certo dia ela pariu a tarde aí quando chegou de manhã cedo a Mariana falou assim o pai hoje Pouso Alegre a vaca dele pariu aí Pouso Alegre aí vamos mexer com a vaca e Pouso Alegre acabou virando Pouso Alegre que legal e ficou muito interessante até porque a cidade de Pouso Alegre é uma cidade que a gente sempre mexe com alguma coisa lá é uma cidade bonita né tio grande às vezes leva trator para fazer revisão lá e sem contar que a minha esposa tem familiar que mora em Pouso Alegre também é uns primos nossos lá né tio então ficou bem interessante o nome da vaca de Pouso Alegre só que nós não ia imaginar que ela ia ficar tão xarofinha nós não ia imaginar que a Pouso Alegre de Alegre não daria nada né é mas não importa o importante é que nós ficou muito alegre com o seu comentário Fátima um grande abraço para você aí viu e a medida do possível como eu disse a gente vai respondendo todos os comentários então deixe seu comentário no vídeo que a gente vai responder um dia vai 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 é hora de recolher os Nelore maiores são mais difíceis de lidar mas mesmo assim eles sabem onde isso tem que ir no último vídeo que saiu aí a gente mostrou o Tichicão com o Fabio fazendo a concretinha aqui né as galinhas já fez isso aqui de calçada da fama ó deixaram os tetratos dela olha para você ver como ficou legal aí isso aqui ó a água cai tudo naquele buraquinho ó ele não cai aqui para fora aqui aí aqui assim que sobrar um tempinho a gente vai bater um concreto aqui e vai colocar aqui também nessa entrada desde lá assim arrumar aquele degrau e devagar a gente vai arrumando e mostrando para vocês aí o decorrer da novela da reforminha do City é isso aí é fiquei sabendo ali que você comentou que o grandão e o pequenininho não deu conta da valeta aí tio é vocês não toparam né não é que não toparam é que não deu tempo ainda né tio não deu tempo como né é igual prefeito em época de eleição né tio promete muito mas é que não deu tempo eu preciso de mais quatro anos para fazer aquilo que eu te prometi pegou uma historinha que o meu padrinho contava enquanto não ele estava arrumando por aqui mesmo ele estava pondo copia nos buracos aqui estava muito barro aí chegou uma pessoa aqui aí o padre falou agora sim agora nós acabamos de tampar essa buracada aqui aí quando ele deu só um recado aqui e virou não vale nada não vale nada não vale nada o seu padrinho achou que ele ia ajudar e ele foi embora e ele falou que não valia nada ainda falou que era só tamanho safadeza né tio não vale nada quem será que foi o cara hein forte o pescoço mas não fala quem que é quem será que é o cara Oxcão esse cara sou eu eu estou de fora da vida de longe então só eu trouxe um recadinho era para me levar parasita né tio não era para me levar parasita para plantar no pomar lá mas era para levar na sexta-feira né ele levava no sábado eu ganhava uma camisa aí ele ganhava a camiseta e a moça lá pedia para me plantar no sábado aí estourava meu horário aí eu descia olhando para tudo quanto é lado eu falei se eu vire para essa beirada aqui eu vou tomar essa camisa dele o cara tem que esperar o horário de serviço o parasita rendeu os dois cada um ficava com uma irmã o pior é que a parasita era bonita né afrolida né aí já chegamos aqui na casa do tio Chicão com a tia Jumara oi saudade acabamos de se ver né tio e aí Tia tudo bom essa aqui é a tia Jumara esposa do tio Chicão e aí vamos entrar aqui para casa deles olha como é que a cozinha deles é linda gente olha aqui como é que é linda o Duduzinho ali gente vocês veem o Duduzinho pouco esse aqui é o filho do tio Chicão hein olha que fogãozinho mais lindo gente quem é apaixonado num fogão além e esse fogão além do tio Chicão parece até que é de brincar de tão bonito olha olha a churrasqueira que lindo isso aqui tudo é o tio Chicão que faz e olha que legal isso aqui ó pode falar do que era isso aqui tio isso aqui era a tampa de um fogão né tio é virou esse vidro olha que da hora virou esse vidro tem esse aqui também ó esse aqui é o que eu acho mais legal sabe aqueles vidros do armarinho que a gente tem armário de madeira ele fez essa janela aqui aqui é a onde ele lava as coisas aqui a pia não a pia é onde ele lava as coisas e ainda dá para ver essa vista boa aqui ó olha que vista linda tem da casa do tio Chicão olha aqui por isso que o tio Chicão é feliz assim ó a gente já vai lá ajeitar o porquinho mas antes disso o que que a senhora está fazendo aí tia Gilmar? vou fazer um agulho para comer a carne de porco aqui uns dois litros de água de média vai quantas canecas de fubá dessa? é uma dessa aqui uma caneca dessa para dormir de água isso nossa deve ter que mexer muito tempo vai dar um agulho considerado vai dar um agulho bom vai ser umidece o fubá antes de pôr na água fervendo aí tem que pôr na água fria e aí depois coloca na água fervendo lá esse agulho que ela vai fazer aqui essa aqui é uma receita que está há muito tempo na família porque na casa do meu pai como nós tinha muita gente sempre a família inteira e naquela época não tinha geladeira então quando você matava um porco você tinha um dia para comer a carne fresca se você quisesse porque depois no outro dia já ia ser uma carne cozida frita e já não ia ser carne fresca mais então a gente aprendeu a fazer isso com meus pais e aí eu passei para a Jumara aqui e a gente gosta muito então até hoje apesar de ter uma facilidade enorme com carne fresca mas a gente gosta o dia que a gente tem um porquinho caipira aí no dia fazer essa receita que ela está fazendo aqui que é o angu e logo em seguida vocês vão ver fazendo a carne e para comer com esse angu também aí a senhora demora quanto tempo mais ou menos mexer nesse angu? há umas 40 minutos aí enquanto isso a gente vai lá ajeitar o porquinho aí assim que a gente voltar eu já mostro como é que está ah já atravessando a estrada aqui da casa dele para esse outro lado aqui entra aqui a parte onde o tio Chicão tirava leite vou mostrar para vocês o ranchinho as coisas que ele fez como é que é tudo bem arrumadinho o tio Chicão tirou leite quanto tempo mesmo? 4 anos o tio Chicão tirou uns 4 anos vocês só vê o Zé no serviço lá né sendo o veículo do tio Chicão olha ele aqui em casa como é que ele é bem cuidado está até redondo e tão gordo esse Zé come mais que eu olha parece um unicórnio olha aqui os galãozinhos de soro do tio Chicão o pessoal arruma esse soro para ele e olha lá vou mostrar para vocês o chiqueirinho dele gente eu falo as coisas no diminutivo tem gente que acha que quando a pessoa usa o diminutivo está desfazendo mas eu falo no diminutivo por causa de forma de carinho tá gente olha aqui porquinho da minha família aqui gente ó ruiva aqui tem mais dois olha como esse tom gordo bem cuidado gente porcona ajeitada essa porca aqui é que ela arrasta porco casco de burro gente olha o casquinho dela ó olha o casquinho dela ó é um só não tem aquele rachadinho tá vendo geralmente é rachadinho assim ó e o dela é inteiro vocês já viu essa raça como chama na região de vocês olha só olha o triturado aqui com o tio da o traço dos porcos ó é meio triturado ó na peneira fina na peneira fina aí fica de molho de um dia para o outro aí fica macio para os porcos comerem e eles adoram né tio e você vê que dá efeito você viu o tamanho dos porcos do tio todo gordo tá puxado mesmo força gente o porco já tá aqui gente com esse negócio de aço aqui para os pés poder ficar para cima assim para ficar melhor para sapecar o pé é um porquinho pequenininho mas isso aqui é muito saboroso isso aqui fica bom pequenininho é enorme quantos quilos mais ou menos deve pesar esse porco ele vai pesar uns 60 quilos ele bata a roupa ó gente aqui a gente sapeca o porco com palha de pinheiro que o povo chama aqui mas na minha terra lá para carvalho a gente chama de pinhuca como que vocês conhecem aí na região de vocês aqui é coisinha que cai da araucária gente essa aqui é a Mariana filha do tio Chicão ó como é que é bonito esse trem que trabalhadeira a pinhuca ele cai toda essa araucária aqui que fica do lado ó aí vamos começar a sapecar o porco e aqui nesse local onde a gente estamos aqui aqui era o curral do tio Chicão aonde as vacas ficavam esperando para tirar leite só que como faz tempo que ele não estava utilizando então está tudo parado mas como que era quando estava usando ó aqui eram dois bezerreiros ó essa parte de dentro aqui era o rancho aonde tiravam aqui ficavam as cocheiras isso aqui são sacos de milho que ele catou né Chicão é e aqui ficava aonde nós guardava o aparelho o material que se usa para mexer o lugar foi virou uma casa de tranqueira é que ainda tem o resto do material que nós usava aqui que nós trabalhávamos o resto de remédio que sobrou a pia d'água que nós fazia a higienização aqui ó a pia d'água ainda funciona é aquele negócio gente as vezes a gente larga a mão de fazer mas a saudade continua então é assim que funciona sempre vai ficar uma uma lembrança uma saudade então é isso e aí do outro lado ali ficava a casinha do tanque de expansão o leiteiro ter acesso para ter uma casinha do lado de lado as abóboras que ele colhe aqui gente está varrendo aqui tirando a cinza para ver se ficou bem sapecado do lado de cá aí vendo que ficou bem sapecado vai virar o porco para sapecar do lado de lá agora ele está fazendo as unhas do bicho já olha gente e aí fica quente ó e aí sai a unha inteira olha como que arranca ó tem que ser meio rápido que o trem está pelando aí ó vai ter que sapecar mais porque ficou um espelinho ainda então vai sapecar mais desse lado antes de virar para o outro que não foi sapecado ainda ó quem trabalha com depilação é profissão ou não? depilador é ó você viu você acha que eu já estou preparado para depilando ó dá uma servida assim ó umas morena aí né tio ah não nossa senhora desculpa amor opa mas o jeito que você depila bem você podia ser um depilador olha aí rapaz é mesmo né tio é uma profissão que a gente pode pensar caraca olha aqui é amor todo o dinheiro é bem vindo né eu vou depilar a sua cara com uma porrada se você continuar com gracinha olha olha a nossa frase que você deu no facão olha como é que ficou olha pessoal as mulheres que quiserem algum serviço aí a gente está disposto a pegar uns bicos aí né amor mas não só as mulheres tem uns homens que gostam ah não isso aí eu já não gosto homens de plantão o Fabio vai depilar qualquer parte do corpo que vocês quiserem e de graça ainda eu mexo com sexo feminino não masculino e a gente virou do lado de cá agora, o Chico vai rapar as partes que já tá saindo ali e pinchar fogo desse lado de cá agora tô com a velha qualidade do triturado que eu tô fazendo com o corpo nossa, é que beleza mas você tritura nessa máquina aqui mesmo? é, eu tô fazendo esse trituradorzinho aí esse trituradorzinho é bom, né tio? esse aí é um trituradorzinho antigo da Nogueira em matéria e triturador é o menor que tem a Nogueira, né? boa demais e aí depois que eu troquei também o motor você usava esse B10 aqui, o motor a diesel difícil de ligar depois desse motorzinho elétrico aí, ó bom demais, aonde você comprou ele? ah, esse aí eu peguei no Eletronelso, né? ah, Eletronelso? não foi lá que você comprou o Denhor? nossa, a Eletronelso aqui de Carmo de Minas é incrível, gente a Eletronelso tem de tudo e você não sabe comprei uma ordenha pro meu pai lá na Eletronelso vou dar uma ordenha pra ele eu acho que vai ficar bem feliz nossa, mas que bom, Maria vai facilitar a vida do seu pai lá com o gado porque a ordenha ela facilita a vida de quem trabalha com leite, né? nossa, demais facilita muito além de melhorar a qualidade do produto ainda facilita a mão de obra nossa Maria, mas o segredo do seu sucesso é esse adquire as coisas sempre com os melhores é isso aí e a Eletronelso aqui na região é a das melhores além dos produtos que eles trabalham o que eu admiro na Eletronelso é o cuidado com os homens do campo tem dois homens de garantia, ordenha aí? não, e sem contar que os caras vem, deu algum probleminha eles vêm na mesma hora, arrumam o pessoal da Eletronelso, o carinho, a dedicação que ele tem com o produtor e o interesse da Eletronelso não é só vender o produto é fazer esse produto funcionar aqui na fazenda e fazer o cliente voltar, né tio? é isso que é legal por isso que nós aqui, nós só compramos da Eletronelso e recomendamos também verdade se você não quer ter problema, compra na Eletronelso verdade o Uber chegou aqui, gente já para ir, tio? não eu vou dirigir um pouquinho porra abaixo, todo santo ajuda porque eu paro, dirijo mais que eu e essa boca do porco aí, tá meio esquisita toma, eu tô com medo dele dar uma bocada aqui na minha barriga é, não vai sobrar nada da tua barriga eu preciso da sua barriguinha, amor vamos lá para dentro, ajeitar esse porco, né Chicão? eu já tentei, mas eu sem você é tipo laçador sem corda bota sem espora eu já tentei, mas eu sem você é tipo lidar sem goiada vaqueiro sem vaquejada chama que sem tu eu não sou nada o carrinho, só para o carrinho cair segura o Uber, Mami sai 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 e esse é o porco que o tio Chicão falou que está pequenininho você imagina quando ele deixa ficar maior? nós tiramos aqui esses tempos pesou 10 arroba, 150 quilos a gente vai dar um banho nele escovar ele fazer, fazer as unhas fazer o bigode vamos ver o que a tia Gilmaro está arrumando aqui olha lá o angu saindo fumaça já vou mostrar para vocês tia Gilmaro já deu início aqui a picar os temperos esse aí é o que? que é salsinha e cebolinha essa aqui é cebolinha verde o alho, gente qual que é o tempero que vocês mais gostam? eu amo cebola e alho alho é meu preferido eu também cebolinha também, salsinha só que tipo assim se for para escolher um só, escolher um alho é e eu vou mostrar para vocês o angu aqui olha aqui gente como que está você imagina como é que fica o sabor disso desde aquele tempão todo isso aqui apurando fazendo aqui devagarzinho na lenha você imagina o gosto que fica isso aqui olha que delícia, gente o angu agora já ficou pronto aí agora a gente vai virar ele está parecendo curau, né Ju? então a Gilmara faz pamonha que fica uma delícia, gente até tem um vídeo do canal aí que eu gravei ela fazendo pamonha quem quiser assistir mostra, mas fica bonito demais da conta olha aqui essa faca, gente olha a potência dessa faca aqui essa faca quem faz é o Fernando lá de Carvalhos cutelaria F. Horácio é porque antigamente a gente usava aquela aquele negócio de rapar assim para tirar os pelinhos que fica só que essa faca aqui é tão boa que não precisa nem de chilete mais, olha a gente vai nela, olha sai todos os pelinhos que estão por cima trabalho excelente do Fernando tem um vídeo no canal aí que a gente gravou ele fazendo a faca na forja inclusive essa faca aí na forja ele faz cintos lindíssimos também faz capinha de celular faz tudo o cara é um artista então, Fernando um beijo para você e eu sei se quiser faca quiser cinto quiser de tudo só entrar em contato com ele esse aqui é o ID do Instagram dele aí vamos começar a abrir o porco agora e coloca um pau aqui na lateral dele para ele ficar seguro qual que é o segredo para descarnar o porco perfeitamente é ter paciência e uma das coisas mais importantes não rasgar as tripas e aí tem diferença em qual lado você começa abrindo é a cabeça corta para a gente por aqui isso aí é a língua a língua o Fábio começando a descarnar o beijo aqui isso a gente começa a aprender quando vai mexer com o porco isso é aqui é no beijo então como eu estou aprendendo eu vou para o beijo por isso que o povo fala assim ah eu vou meter a mão naquele beijo aí é assim que isso amor você está bem cedinho hoje né o que cara é incrível como você criazinha perto do tio Chicão né o que não perto do tio Chicão você precisar de ver o tanto de coisa que ele fala ou tia Jimada é eu faço ideia os dois juntos sem nós duas só Deus na causa né Jimada o Fábio e o Fábio são duas pessoas sérias então facilita para a gente conversar verdade tão sério você vê que não tem conversa boba né tia só conversa séria sei aqui gente agora eu já fiz a cebola a salsinha e a cebolinha piquei tudo fiz no potinho esse aqui é o limão que aí a gente vai espremer ele pôr na carne lavar depois e depois fogar aí agora já abriu o porco tirou a barrigada tá mais lava a carne lava 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 pra tirar o sangue o Chicão tem esse machadinho verde aqui ó violenta agora sem a barrigada a gente vai dar uma lavada aqui então mas esse porquinho você vê que a barrigada dele deu um pouquinho não deu trabalho pra tirar porque aí ontem eu não fiz trato da tarde pra ele aí o que acontece ele vai matar aí o dia que você tira o porquinho o porquinho tá com a barriga vazia aí na hora de tirar a barrigada facilita a vida de todo mundo aqui ó não tem perigo de rasgar a barrigada é quanto mais cheio o porco tá mais fácil você dar um erradinho furar uma tripa e dar problema olha o suam um capricho esse suam aqui ó a jumara faz um suam com arroz aqui mas que é de deixar o caboclo de boca aberta olha aí que delícia nossa é um suam pequeno porque é de um porquinho caipira mas pensa num negócio saboroso aqui tem esse ganchinho que pendurou a cabeça aqui pelo maxilar do porco aqui essa parte da nuca aqui nós vamos tirar o excesso de carne aqui pra nós fazer a receita da carne com angula que era daqui que o meu pai tirava pra nós fazer então a carne com angula que nós vamos ver hoje é essa parte é da suam que sai carne da nuca do porco é a parte da nuca aqui ó aqui dependendo do porco dá até uns 3 quilos de carne nessa nuca aí beleza agora essa carne vai dar pra dentro eu falo que o tichicão tá picando aquela parte da nuca olha como que tá ficando bonitinha gente ó aí quanto menorzinho mais mais rápido vai sair mais rápido sai e ó como que essa carne é suculenta e cheia de gordurinha gente macia olha aqui parece aquele filé mignon da vaca né chico parece a tia de um mar já cortou os limão e vai colocar em cima aqui aí a peneirinha pra não cair semente se cair semente o que que acontece amarga né na hora de fazer aí amarga aí a carne ficou de molho no limão uns 20 minutos agora a tia de um mar tá lavando ela esfregando no limão uma lavadinha olha como tá bonita essa carne gente olha fogar só com sal deixar dar uma fritada aí depois eu escorro a gordura e põe o tempero e agora deixa dar uma secada na água depois é lá a hora que ela começar a dourar aí ela coloca os temperos eles acabaram de cortar essa terça aqui essa terça aqui o tio Chicão vai vender pro tio Toninho o Fábio tá tirando a costela aqui agora olha essa faca aqui como é que é violenta isso aqui chama faca campeira que é a que a gente usa em tudo tá lá no mato trabalhando eu tô com a faca na cinta eu tô matando um porco rumando bacana eu tô com a faca na cinta é aquela famosa faca que a gente tira pra tudo essa aí ó e a gente gosta de costela gorda costela magra não funciona não olha delícia coisa linda agora ele vai começar a tirar o perneio aí primeiro corta o pezinho assim mexer com o porco o primeiro porco que eu mexi na minha vida assim de ajudar a descarnar foi lá com a dona Carminha acho que você conhece ela que é sua avó minha avózinha tadinha é a dona Carminha colou sua mulher boa tava ali nossa senhora me tratava igual o neto mesmo o dia que matava porco pra lá juntava a família toda era aquela festa comendo torremo e o povo adulto bebendo cachaça e nós crianças misturando geladinho com laranja e torremo o negócio ficava feio o pau torava mesmo penilzinho pequenininho caipira show de bola o jeitinho que negócio né tio pura gordurinha isso aí senhor vai assar? isso vai ser assado não vai ser convidado ou não? com certeza o pessoal do canal ficou nossa falaram muito que é de por causa de ser não convidou eu pra comer a costela eles falaram ô chicão faz a costela pra fábrica maria o chicão tá cortando a orelha aqui essa orelha o senhor vai fazer o que dessa vez? isso vai dar um feijoada primeiro ele vai arrancar o ouvido daí ela pode jogar fora esse aqui vai pro cachorrinho esse é o ouvido pode ser pro gato também não tem que agatar não tem cachorro os gato come e aqui já a cabeça de um porco eu sou o couro deixa aí nos comentários quem gosta aí de comer isso aqui tem gente que assa esse toicinho aqui na brasa e come cara bom demais né eu não gosto eu gosto de pele agora o beijo eu não como não você pega o corinho aqui e joga na brasa o corinho eu gosto eu só não gosto dessa parte aqui da orelha beijo essas coisas olha gente essa barriga olha aqui isso aqui é caipira o sabor disso aqui não tem é sem igual só quem já provou um pouco caipira sabe como é melhor eu também sempre preferi os caipiras eu também sempre preferi uma caipirinha estão começando a ensacar pra colocar na geladeira agora com geladeira é bem mais fácil graças a Deus Neste Cão antigamente pra conservar a carne era um sacrifício muito difícil como que vocês faziam aqui tio vamos ver se é igual nós fazia lá também então quando não tinha geladeira você tinha que fritar ela cozinhar fritar pôr na gordura ela ficava na gordura pra conservar né porque e aos poucos eu ia consumindo e eu que não ia na gordura tinha que pôr no fumeiro rapaz aí punha sal pra ficar por um bom tempo ali no fumeiro o da gordura é o famoso porco na lata porco na lata coisa linda é muito bom bom demais a turma da maria lá minha avó também fazia muito isso porco na gordura no fumeiro eu já não lembro muito nem cara como fazer não e a carne seca também o senhor faz né é põe sal fubá deixamos sol e a hora que ela estiver bem sequinha aí ensaca e hoje congela antigamente ensacava e guardava não tinha problema hoje nós depois dela seca e ensacada a gente congela as carnes ensacadas só esperando pra ir pro congelador e olha quem acordou e tá aqui no colo do Duduzinho esse é o Renzo netinho do tio Chicão esse aqui é meu afiliado gente olha aqui você vê que coisa mais gotosa da madinha e a carne já começou a dar aquela douradinha gente ó e olha eles estão já descarnando aqui já foi uma banda inteira né gente já olha aqui o treino do tio Chicão gente tio Chicão descarna gente boi grandão enorme ele descarna e sabe todos os pedaços ah esse aqui é tal esse aqui é a fraldinha esse não sei o que vai mexendo e aprendendo né e as toicinhas aqui tudo isso aí vai virar torremo né Chicão isso aqui vai aí larga essas fitinhas de carne que saem aqui do toicinho fica no torrezo deu um torrezo gostoso hum esse tio Chicão é um churrasqueiro e tanto já tem vídeo aí no canal dele fazendo churrasco no dia do aniversário do Davi vocês podem ver aí e também a próxima vez que a gente for fazer um churrasquinho eu vou gravar vocês aí o nosso churrasquinho que vocês sempre pedem para ver pô beleza olha lá pernil dianteiro esse aqui lindo demais esse aqui é o traseiro agora galera ele só tirou na minha frente porque o dele é menor e como esse que eu estou tirando aqui é maior geralmente demora um pouquinho mais para sair mas quando sai humilha porque olha o tamanho agora é a hora que o senhor e esse porquinho caipira o segredo é esse você deixar uma dururinha no pernil para a hora que ele enfiar sai e fica macio ai nossa que delícia isso aqui tudo pururucado gente olha meu Deus do céu que delícia aqui agora já fritou hum aí agora eu vou escorrer o excesso aqui essa latinha aqui é a gordura que você usa para cozinhar né isso eu vou pôr o alho o alho sacada é alho e urucum olha gente quem já comeu urucum é um corante que dá na natureza uma cebola picada cebola de cabeça de cabeça ó hum ai meu Deus do céu minha barriga está até dançando aqui gente sabe quando você fica experimentando o negócio mentalmente quem mais está assim deixa aí nos comentários eu vou pôr a salsinha isso cebolinha verde ou então cheiro verde é uns falam cebolinha verde outros falam cheiro verde ó eu coloquei todos os temperos isso aqui ó é o caldo da carne que estava ferventando aí eu tirei agora eu vou acrescentar aqui ó e mãe agora só comer é que dá ferventada primeiro eu também estou louca por causa desse ingrediente Mariana o comer pessoal essa aqui é a Luna filho da Mariana também e os dois netinhos do tio Chicão olha aqui que belezinha esses são filhos da Mariana Mariana é esse trem doido aqui ó amorzinho ai amorzinho vem amorzinho olha o amorzinho quem é ó duvido vocês saber que quando fala amorzinho você pensa que o cara tem um e pouquinho o cara tem que fazer dois metros de altura receita da família aí do tio Chicão gente receita velha na família depois quem fizer aí manda pra gente ver tá aprovado eu tô louca pra experimentar também aí pessoal a gente tá finalizando aqui eu fui lá troquei coloquei uma outra camisa até porque a minha já tava me incomodando tinha umas manchinhas de sangue né ó esse aqui é o toicinho tem muita gente que já corta o toicinho e já frita na hora pra fazer a gordura só que aqui o tio prefere congelar e tirar os pedaços assim quando ele já vai fazer pra ele comer aquele torrezo fresco né tio ele já vai usando fritando olha que beleza é porque acaba que o torrezo não é uma delícia mas quando você frita de muito acaba que fica fica perdendo perde fica enjoativo você acaba comendo aquilo sem saborear tanto agora um pouquinho aí você aproveita mais eu também prefiro fazer assim eu guardo mas tem gente que já gosta de fritar tudo na hora porque precisa muita gordura agora eu vou virar o angu aqui no prato olha gente o angu que coisa mais linda parecendo um bolo de milho ai que delícia agora eu vou com a toalha pra gente servir pra gente servir hum melhor hora é bolo de porco é bolo de porco bolo de porco a aluna tá perguntando se é bolo de porco gente angu angu filha angu vovó fez angu bolo de porco gente essa é nova gente olha o meu filhazinho aqui com as coxinhas de bola gente coxinha de bola coxinha de bola de porco de porco é aí vai começar a montagem ai já se envergonha gente olha essa mesa aqui de carne sacadinha que fartura agora o Fabio tá pegando a moto aqui vai levar o tio Chicão pra levar essa terça aqui pro tio Toninho tio Toninho mora aqui na roça também mora uns 15 minutos daqui o Fabio com o capacetinho da laranja da ruiva segura na cinturinha dele tio Chicão segura na cinturinha olha a carne ali sendo passada pra tigelinha pra gente servir olha como tá linda isso gente meu Deus do céu tem boca cheia d'água aí gente deixa nos comentários que coisa mais linda olha gente o casal aqui o angu e a carninha olha coisa mais linda tradição de família e de muito antiga do tio Chicão e da família dele limãozinho pra quem gosta e bora servir né gente parece que eu fui selecionada pra ser a primeira pessoa que vai servir e eu te falar a verdade amei essa ideia gostei gostei pra caramba vamos lá eu minha vontade é ficar com o pote inteiro mas eu vou fazer de conta que sou civilizada pode cortar com a colher mesmo pode é que você larga um pouquinho pra nós eu tirei um pouquinho tá brincando eu vou tirar os pontos que eu gostaria obrigado minha limãozinho eu vou livrar a vaca aí do tio eu já bordo eu já vi a vaca agora já vi a vaca ela tá bem a vaca também vem cá vem cá então não foi dessa vez que eu não vi a vaca ô meu deus você vai ver a vaca e você vai ver um murro na orelha que o Tchucão vai te dar porque do jeito que tá palpitando essa carne né Tchucão aqui tem uma pimentinha aqui se você quiser pimenta a pimenta é vida né pimenta vai 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 queimar a língua o que que vai queimar a língua a pimenta você não gosta de pimenta eu também não não beleza ó pratão ai obrigada amor por nada ah nós vamos tomar uma cachaçinha aqui agora vamos ver se os gostos confere você prefere a onça preta ou a pintada agora a pintada tem sombrio mas nos gostos não confere ah não não sou bom de pintada não não sim aqui quem vai pagar a conta aqui hoje gente esse cara aqui ó ô gente mas tem uma história tão engraçada a primeira vez que o Fábio me ajudou aqui que a Jumara fez essa carne aqui nós comemos com angu aí ele ele era mais novinho aí chegou na casa dele contando pro pai dele falou pai hoje eu comi angu lá no tio Chicão aí o pai dele falou assim vai Fábio você comeu angu com o que? ele falou com carne sabe você que delícia de carne que a Tia Jumara fez e aí eu comi angu aí o Tião falou pra ele ele falou é você achou que você ia lá no Chicão só pra comer carne? lá é bruto meu filho você tem que comer carne e angu também vai reforçar o Tião é mas eu acho isso aqui lá tão engraçado o que o Tião falou o Tião falou é você achou que você ia comer só carne lá né lá tem que comer angu também o cara eu achei tão engraçado aqui lá é amor e ela aprendeu com o meu angu é de mim é bom a anguzinha é bom poder dividir essa receita com a família aqui com o Pato, com a Marinha é muito importante porque esse aqui já vinha na minha família muito grande é uma receitinha simples mas que tem um valor enorme pra nós compartilhar ela com as pessoas que a gente gosta e é o que nós estamos tentando fazer aqui compartilhar com vocês aí no canal porque vocês pra nós é muito importante então tudo de bom que nós tiver nós vamos tentar passar pra vocês da melhor maneira e aquilo que vocês também tiver de bom tenta passar pra gente nos seus comentários uau